Não existe mais um monólogo das marcas. Agora, as marcas dialogam com o consumidor. Sprite fez mais que isso. Convidou os jovens a refrescarem suas ideias e criarem conteúdos. Algo que a nova geração está fazendo e quer fazer cada vez mais. Ser projetada socialmente e ter presença e atitude, onde estiverem. Depois de um tempo longe da mídia, Sprite estava perdendo conhecimento, preferência e relevância. Este era o grande desafio. Voltar a ter diálogo e troca com o consumidor. Para isso, Sprite precisava ajudar o jovem a fazer o que ele anseia hoje. Criar, participar, se manifestar. E assim, obter resultados de aproximação com a marca. E como consequência, mais vendas. O grafite foi eleito como tema dessa conversa por ser uma forma de os jovens se expressarem. E no território de Sprite, que são as ruas. Sprite democratizou ainda mais o grafite, tornando essa arte mais acessível a todos na ferramenta. O que foi feito? Primeiro, Sprite convidou quatro grafiteiros para desenhar as novas latas. O momento da execução da arte foi registrado e gerou o comercial da campanha, inspirando e convidando os jovens a criarem as próximas quatro latas da marca. A comunicação levava os jovens para o site, onde ele encontrava uma ferramenta que possibilitava criar artes para lata com a essência do grafite. Foi mais do que uma simples promoção. A campanha construiu um forte relacionamento com o público-alvo. Sprite deu a chance para esse jovem se tornar grafiteiro e designer, e criar a arte da embalagem de um produto que é vendido em pontos de venda do Brasil inteiro, além de ser apresentada no filme, no site e em diversos materiais de comunicação. No período da campanha, havia pelo menos nove outras marcas de grande porte no ar, sendo que cinco delas apresentaram um share de investimento de mídia maior que nossa marca. A verba de Sprite correspondeu a apenas 4% do total investido pela categoria. Mesmo com um cenário de verba tão restrito, os resultados foram surpreendentes. Um aumento de 17,8% no volume de vendas e um crescimento de 27% nos lucros, quando comparado ao ano anterior. E tem mais! A campanha virou uma febre pela internet. Foram mais de 260 mil artes criadas por mais de 140 mil participantes. Houve mais de 15 milhões de votos de 4,2 milhões de visitantes únicos. As artes invadiram as redes sociais, gerando milhares de posts e vídeos no YouTube, comentários, elogios e pedidos de votos. Foi a promoção com a maior adesão da Coca-Cola Company em todo o mundo, com a maior taxa de retorno e número médio de visitas por dia em um site. Sprite precisava comemorar e agradecer a tantos participantes. Para isso, foi produzida uma gigante estampa coletiva com as artes criadas pelos consumidores e que se transformou em um par de tênis, uma parceria com a marca Headley. O par de tênis, cada um diferente do outro, leva o grafite de volta para as ruas. Os números de vendas e participação são fundamentais, mas alguns resultados são ainda mais valiosos porque não se medem em números. Reintroduzimos a marca para a cultura dos mais jovens, convidando pessoas a refrescarem suas ideias. Estabelecemos um diálogo com consumidores, oferecendo uma oportunidade para eles se expressarem através da nossa mídia mais proprietária, a lata. Tornamos a marca culturalmente relevante e demos mais impulso criativo para essa turma, aproveitando o desejo latente por autoexpressão. Enfim, um verdadeiro sucesso na interação com o consumidor e em seu engajamento, no crescimento de adoração à marca e nos números de adesão, de lucros e de vendas, alcançando recordes mundiais dentro da própria Coca-Cola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí